Ele é um moço muito belo, ele vai te encantar. Álvaro Garneiro desembarca no estado do Pará. É espetacular o lugar que a gente está aqui agora. Experimenta pratos deliciosos. Sensacional. E bem diferentes. Sobrevive a uma luta típica e ainda encara uma fera. É como se estivesse montando num rinoceronte, viu a sensação disso aqui. Hoje, 50 por 1 Águas do Brasil. Então, vamos lá.